Na Universidade Estadual de Feira de Santana, encontramos alguns casos. A primeira estudante surda a se formar na UFES foi Ana Paula. Aos 20 anos, ela ingressou no curso de Letras Vernáculas. Ana Paula é surda de nascença e encontrou muitas dificuldades para se comunicar com os professores e colegas. Mas não desistiu do sonho e em 2015 concluiu a graduação. Minha trajetória foi muito difícil, mas eu consegui ingressar na universidade. Eu tive alguns professores que tiveram muitas preocupações em me ajudar para que eu pudesse desenvolver um bom estudo. Eu tive dificuldade com algumas disciplinas, às vezes eu tive dificuldade por conta da falta do intérprete de Libras. Muita falta na acessibilidade. Então eu tive que me esforçar muito para conseguir estudar, para acompanhar todos os quatro anos que eu cursei aqui na universidade. E eu estudei muito, estudava sozinha e eu lutei muito também para conseguir isso, para conseguir um intérprete aqui, para que tivesse concursos. Até finalizar o meu estudo de graduação. Agora, já formada, Ana Paula pretende continuar estudando e superando as dificuldades. Eu estou me preparando para concurso, eu quero ser professora, estou estudando para isso, para que eu possa conseguir trabalhar na minha área. Porque eu tenho, o meu principal objetivo é trabalhar na educação de surdos, trabalhando a língua portuguesa como segunda língua. Esse é o meu objetivo. Ana Paula, ela era criança e eu já comecei ensinando a ela. Ela era mais oralizada, utilizava o português. Ela não tinha essa questão da identidade surda. Ela aprendeu Libras e com o tempo ela conseguiu ser aprovada e cursou aqui. Ela consegue escrever. Então para ela foi mais fácil. Eu fiquei pensando, se for um surdo profundo, como é que vai conseguir? Então precisa, aqui dentro da UF, precisa mudar. Aqui na UF ainda falta muita preparação para ter esse auxílio para o professor surdo. Precisa ter um intérprete também. Assim, professores e alunos vão se adaptando e tornando a comunicação possível, provando que o aprendizado supera os desafios. Aplausos 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 Aplausos